Fala, galera! Aqui o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 9 de março de 2022, eu venho aqui, como sempre, passar as melhores ofertas de passagens pra vocês. Hoje nós temos ofertas da Gol Azul e Latam, Pegando Fogo. É um feirão, de fato, que a gente tem que aproveitar nessa quarta-feira e eu vou te passar todas as informações agora, tá? A gente tem passagens aéreas a partir de R$ 200,00 e é muito bom pra comprar passagens. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas bagatelas pra, claro, você pagar muito mais barato, ter muito mais tranquilidade na hora de fazer a compra da sua passagem, tá? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site obrigatório, que é o descontopassagensaéreas.com.br. Eu já venho trabalhado nesse site há muito tempo, tá? Há anos já. E todos os dias, sem falta, eu coloco as melhores promoções de passagens aí, tá? Então é por isso que vale a pena você dar uma olhada e acessar esse site todos os dias do seu smartphone, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, que é aí que tem o ouro, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as promoções, Gol Azul e Latam, todas indo muito bem. Hoje a gente não tem uma padronização maior de alguma companhia, todas elas estão indo bem hoje, por isso que é interessante você comprar, tá? Temos passagens aqui no caso a partir de R$ 201,00, são 35% de desconto que você vai achar, e eu já separei pra você, como sempre, os melhores destinos, tá? Então é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, que vai cair aqui. Hoje nós temos passagens aéreas saindo de Cuiabá, Juazeiro do Norte, São Paulo, Belo Horizonte, Uberlândia, Recife, São Paulo, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Londrina, Vitória, Belém, Macapá e São Paulo aí, com bons preços, entre R$ 201,00 e vai até R$ 285,00 preço de banana, tá bom? Além disso, nós temos também os preços internacionais, que é o que eu sempre falo aqui, a maioria das pessoas tá querendo os nacionais, né? Mas a gente tem passagens pra Santa Cruz, Montevidéu, Santiago, Buenos Aires e Miami aí, com bons preços também, a partir de R$ 1.148,00, no caso aqui, as internacionais, tá? Qual que é o grande segredo de comprar passagem aérea nessa quarta-feira? Vou deixar um link aí pra vocês, tá? Então é só você clicar no clique aqui, que eu sempre deixo, você vai cair na minha ferramenta exclusiva de busca de passagens aéreas, onde você consegue ver aí todas as passagens aéreas que você está precisando no momento. E aqui a gente vê uma grande, realmente, as mais baratas estão sendo da Azul, Latam e Gol, né? Estão todas aqui com preço bom, a gente vê uma valorização maior aqui nas da Latam também, Latam surpreendendo nesse meio de março, tá? Então vale a pena pegar de qualquer lugar, vai depender de onde você quer viajar. Eu nunca tive preferência por companhia aérea, tá? Então assim, o que tiver mais barato, você vai lá e compra, porque é tudo igual, você vai chegar lá do mesmo jeito, é a mesma coisa, tá? No fim das contas. Então compra realmente o que tiver mais barato. O grande segredo aqui dessa ferramenta é você analisar as datas, tá? Se você compra passagens em datas pré-estabelecidas, fica mais barato viajar, é assim que eu faço, tá? Por exemplo, vamos pegar uma da Latam aqui, ó, São Paulo pro Rio de Janeiro, se você viajar no dia 5 de agosto, voltar no dia 8 de agosto, você só vai pagar R$336,00 preço de banana e volta, tá? Se você pegar aqui uma da Gol, vamos pegar aqui, ó, São Paulo Navegantes, se você for no dia 4 de maio, voltar no dia 11 de maio, R$365,00. Então é assim que funciona, é assim que o pessoal tá fazendo pra pegar as melhores promoções de passagens, as mais baratas, pelo menos, nesse ritmo aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que você tenha gostado, espero que isso aqui tenha te ajudado. Não deixe também de entrar, claro, no site oficial de cada companhia aérea, Goa Azul e Latam, e fazer a busca manualmente também, porque isso ajuda, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço pra você, meu muito obrigado, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.